Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha só, para a nossa atividade de hoje, ela vai ser bem animada, tá certo? Nós vamos precisar aqui, ó, do nosso livrinho de brincadeira das artes, tá certo? No livro de brincadeira das artes, nós vamos abrir lá na página 20. Olha só, aqui na página 20, tem um textinho que ele fala sobre os cabelos. A tia de hoje está de cabelo preso, não é? Mas vocês podem ficar de cabelo solto, tá certo? Porque a gente vai fazer já já uma coisa bem legal. Olha só, eu quero saber que cor é o cabelo de vocês. Hum? Muito bem, olha só. Na nossa música, primeiro o Tia Gil vai dizer do que a música fala, tá certo? Depois o Tia Gil vai colocar a música para a gente ouvir. Olha só, a musiquinha, ela fala dos cabelos. Ela fala que tem cabelos secos, tem cabelos molhados, tem cabelos longos, tem cabelos curtinhos, cabelo preso, igual o de Tia Gil, ou cabelo solto, despenteados e também tem cabelo liso, não é? Mas tem o cacheado também, tem macio, crespo, tem todo tipo de cabelo, não é? Cabelo para todos os gostos. Então vamos escutar a musiquinha? Enquanto a gente escuta a musiquinha, sacode bem a cabeça, balança bem esse cabelo, tá certo? Pode sacudir bastante. Olha só, meu. Cabelo. Cabelo. Cabelo seco, cabelo seco, cabelo precos, longos. Sacode. Sacodeu. Olha só, olha como ficou o meu cabelo E aí, como ficou o cabelo de vocês? O meu ficou todo despenteado, tá vendo? Como ficou o cabelo de vocês? Será que ficou assim, feito de tia Gil? Será que ficou no lugar, todo comportadinho? Olha só, o que é que vocês vão fazer Na página 21, tem uma silhueta aqui, tá certo? E nessa silhueta, vocês vão pegar canetinhas, lápis de cor, lápis, grafite, tá certo? E vocês vão desenhar como ficou o cabelo de vocês, tá certo? O meu ficou todo despenteado, olha só, saiu tudo do lugar E o de vocês, como ficou? Desenha aqui, tá certo? Como foi que ficou o cabelo Deixa eu arrumar aqui o meu, certo? Pronto Depois que vocês desenharem o cabelo de vocês Vocês vão virar para a página Deixa eu arrumar aqui, tá? Olha que legal Página 22 e página 23 Nós temos aqui Quatro personagens, ó Um, dois, três, quatro personagens Está faltando alguma coisa aqui nesses personagens O que será? Alguém sabe? Hum? E aí, Antonella, o que aqui está faltando nesses personagens aqui? Hum, cabelo, não é isso? Então, nós vamos fazer o seguinte Nós vamos completar esses personagens Olha só Vocês vão pegar materiais que vocês têm em casa, tá certo? Eu aqui na minha casa Tenho alguns papéis Tenho fitinhas Cordinhas Tenho um cordãozinho aqui Uma linha de crochê Tenho um pedacinho de tecido Tá certo? Tenho também pedacinhos de caixas, ó Olha só Nesses pedacinhos de caixas Vocês podem cortar Olha só Cortar as tirinhas Pedir ajuda para a mamãe Cortar as tirinhas Tá certo? Para fazer o cabelo do jeito que vocês quiserem Olha Deixa eu te agir e colar um aqui Olha só Vocês podem colar Assim Ou pode colar Do outro lado, tá certo? Pode ser revistas também Tá bom? Se tiver revista Jornal Qualquer tipo de papel Pode também desenhar Se não quiser papel Pode ser cola colorida Pode ser giz de cera Tá bom? Vocês vão fazer com o que vocês tiverem em casa Certo? Então Cada personagem desse Vai ter um cabelo diferente Eu quero ver qual vai ser o cabelo mais bonito de todos Tá certo? Então Vamos fazer cada personagem com o cabelo diferente Tá certo? Pode desenhar em um Pode colar papel no outro Vocês que vão escolher Tá bom? Quando vocês terminarem de colar Vocês vão deixar secando Deixar aberto Para secar Porque se fechar Vai grudar e vai estragar todo o trabalho de vocês Certo? Essa foi nossa aula de hoje Nosso papo cabeludo Falamos sobre vários tipos de cabelo Não são todos os cabelos que são iguais Não é isso? Então Temos vários cabelos diferentes Do mesmo jeito que nós fizemos aqui no nosso livrinho Tá certo? Beijão para vocês E até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau